Você foi a um supermercado recentemente e notou que alguns itens aparecem de forma diferente nas prateleiras. O leite condensado, por exemplo, pode ser encontrado como produto lácteo condensado ou mistura láctea condensada. Apesar de estarem lado a lado com embalagens praticamente idênticas, esses produtos são diferentes, possuindo qualidade inferior. Essa mistura láctea vai substituir parte do leite condensado por soro do leite e também vai acrescentar amido. Isso faz com que o produto fique mais barato, porque é uma matéria-prima mais barata. O valor adicional vai modificar também, porque soro e amido têm menos proteína e menos cálcio, por exemplo. A prática também acontece com outros alimentos. O leite em pó aparece nas prateleiras como composto lácteo em pó. Já o creme de leite vira creme culinário, que é uma mistura de leite e gordura vegetal. O requeijão pode aparecer ao lado de produtos que são uma mistura de requeijão e amido. O iogurte é facilmente confundido com a bebida láctea fermentada e por aí vai. As marcas decidiram fabricar produtos similares, com os ingredientes integrais substituídos por outros de menor valor e pior qualidade, reduzindo assim o custo de produção desses itens. Mas é importante lembrar que eles não possuem as mesmas propriedades como o gosto e a consistência. No preparo de receitas simples, como o brigadeiro, a mistura láctea condensada apresenta um resultado bem diferente do que a receita preparada com ingrediente integral. A conduta das fabricantes não é ilegal, mas é bom ficar atento na hora de comprar e não levar para casa um produto inferior ao que esperava.